TV Golaço retratando aqui o goleiro Rafael, ele que é o goleiro titular do Rio Preto nesse grande derby, aliás um derby envolvente entre América e Rio Preto. Grande vitória do Rio Preto, de virada é mais gostoso né Rafael? É, foi um grande jogo como você citou, as duas equipes buscando a vitória sempre. Nosso time jogou mais ofensivo, tivemos várias chances, perdeu muito o gol também, mas graças a Deus saímos com a vitória, conseguimos no finalzinho fazer o segundo gol. A partir do momento, naquele momento que você tomou o gol do América, que o Rio Preto ficou em desvantagem, você sentiu que a equipe caiu um pouco? Sentiu o gol? Não, sentiu o gol, não sentiu, sentiu um momento só, mas logo a bola foi para o centro, a equipe já se recompôs, erguida a cabeça, buscando o gol sempre, ainda bem que saíram os dois gols, por isso que buscamos os dois gols. Houve um momento em que o Rio Preto, ele dominou por completo, principalmente no primeiro tempo, praticamente alugou o meio de campo do América, onde aconteceu vários tirosquinados em uma sequência para o Rio Preto, ali o América já sentiu a pressão, não é isso? É, isso, aqui dentro, o nosso time sempre joga ofensivo, independente de que seja derby ou não, o nosso time jogou muito ofensivo, sempre buscando vitória, e assim, para conseguir o acesso, o nosso time vai ter que jogar assim sempre, tanto dentro de casa e buscando os pontos fora de casa também. O apoio da torcida é fundamental, né? Foi, foi fundamental hoje, quando a gente precisou da torcida, o torcedor é do nosso lado, apoiando sempre, ajudando a equipe, como um 12º jogador. Durante a transmissão, no momento em que saiu o 2º gol do Rio Preto, que a arbitragem anulou, no meu modo de ver, de maneira errada, porque não estava impedido, e ele acabou marcando ali, parece que em perdimento, eu senti que a equipe do Rio Preto ficou nervosa, porque a arbitragem errou. Mas, momentos depois, o Rio Preto continuou insistindo, o Rio Preto realmente se imporpou em jogo, sufocou a América, e aconteceu aquele que foi realmente um golaço, o 2º gol do Rio Preto, esse, invalidado, e aí, o América praticamente morreu em campo. O que faltou para você, acho que, ao América, no caso aí, faltou mais decisão, a equipe jogou, se acovardou, porque o fato é que o Rio Preto mandou no jogo. É, a questão é, o que o América deixou de fazer, eu boto no ponto que, o que o Rio Preto fez, então, o Rio Preto sempre jogou ofensivo, como eu já disse, buscando um time novo, um time que está buscando espaço no futebol, então, por isso que a gente sempre jogou ofensivo, todo mundo querendo, todo mundo unido, independente do time da América ser um derby ou não, nosso time foi muito bem, e não é uma questão da América não ter feito, é a questão que o Rio Preto fez muito bem hoje. O Rio Preto foi mais incisivo, vamos dizer assim, foi mais determinado, uma equipe mais disposta, e que praticamente jogou o tempo todo no ataque. Parabéns ao Rafael, pela grande atuação, que também fechou o gol, em momentos que foi exigido, ele esteve lá presente, parabéns a você, e parabéns à equipe do Rio Preto. Obrigado. Muito bem, falamos aí com o goleiro Rafael, ele que é o titular do Rio Preto, o Rio Preto que vence o derby, esse derby histórico na história de América e Rio Preto, Rio Preto 2, América 1, aqui no estádio Anis Haddad. TV Golaço, a TV de uma nova era.